Foi no barzinho beira da estrada Eu no isque, é lá na cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a conheci Vai, Nandinho! Fui lá e chamei pra dançar um forró Pensei numa bichinha cheirosa que só Tomei que do nada a brigar começou Do nada levaram embora, meu amor Foi no risco a faca que uma gatinha amassa Que se envolver comigo não disse que era casada Sai correndo com medo e leva bala O bicho bruto é homem que leva a gaia E foi no risco a faca que uma gatinha amassa Que se envolver comigo não disse que era casada Sai correndo com medo e leva bala O bicho bruto é homem que leva a gaia Foi no barzinho beira da estrada Eu no isque, é lá na cachaça E foi ali, foi bem ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar um forró Pensei numa bichinha cheirosa que só Tomei que do nada a brigar começou Do nada levaram embora, meu amor Aí eu fui entender o que aconteceu e guiu Foi no risco a faca que uma gatinha amassa Que se envolver comigo não disse que era casada Sai correndo com medo e leva bala O bicho bruto é homem que leva a gaia Foi no risco a faca que uma gatinha amassa Que se envolver comigo não disse que era casada Sai correndo com medo e leva bala O bicho bruto é homem que leva a gaia Você queega uma gatinha amassada Poo! 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 Poo Poo! Poo! Poocha de mesas